Ui! Ui! Malta! 1 de 4, 92 mais Tots ou Shapeshifters, equipa 1! Vá-me aí, anda! Marrece! Vá-me aí! Vamos! Respeita a história, pá! Olá, maltinha! Estamos aqui no Discord! Mãos livres! A primeira pica que abrimos foi Barrez e fui eu que abri. Esta é Discord e eu não tenho poder. Por isso, olha, manda vir! Manda vir! Que fodeu, não é? A não ser que o Ruben Dias seja tradable. O Becker é um bocado me... Vamos de Becker, não é? Vamos lá, e aí? Se fodeu! Tudo 92! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Oh, Degarda ao Cobel, não é? Não tenho mais o que fazer, não é? Já sacámos Marrece, já sacámos Becker, a terceira é melhor não comentar e a quarta... Um erro? Ok, 92! Não adianta muito, sendo que ele não é super meta OP! Quer dizer, é minimamente jogável. É minimamente jogável. É a versão de defesa esquerda. Em termos de stats... Ah, não fica muito à frente do Valdé. Muito pelo contrário, até. Pá, em termos de overall, é Ter Stegen. Em termos de jogabilidade, acaba por ser Valdé, até. Valdé. Valdé. Não há problema. É só dizer que me dizem que és tu, estás a ver? Só isso, meu. É que eu não sou bruxo. Um superior. Um de quatro, na minha conta. Saquei uma res na primeira que eu abri e foi numa share play. Agora, para mim, tem que ser bom, hein? Ou é só bom para os outros, hein? Pá! Eu não digo nada. Eu não digo nada, mano. Não digo nada. Eu sou sempre escamado, mano. Eu sou sempre escamado nisto, mano. Sempre escamado, mano. Estás farto da tua equipa? Queres uma equipa melhor? Skycodes tem a solução. Acede ao link na descrição. Entra no site. Começa por escolher a tua plataforma, o valor que tu queres de moedas e aplica ao código que esteves para 10% de desconto. Depois escolhe o método de entrega conforto e vais ter as tuas moedas em 2 a 3 horas no máximo. Se for metamórfico, pode ser normal ou pode ser Iken. Se não for Iken, é o normal. Se não for normal, é Iken. Se não for Tots, é metamórfico. Se não for metamórfico, é normal. Se não for 92, é 92 ou mais. Ok? Tá? Certo? Pá! Bora. Andoura. Rápido! Pá! Se fodeu! Mais ou menos! Porque o Valverde ainda vale para ir 300 ou 400k. Por isso, para o preço que a pique é, o senhor até não perdeu muito. Ok? Vamos lá de Valverde. E já vai com sorte. Já vai com sorte. 92 mais. Ora lá. Pumba! Agora é W. Pá! E errou! Rúdigar! Vá, Miei! Vamos! Anda! O quê? Só? Aí eu pensei que era mais. Mas não interessa. É W. É W na mesma. Vamos fingir que custa 4 milhões. Carta de 4 milhões! Vá, Miei! É Big W. É Big Big W. Mas estava tudo perdido e agora? Está tudo ganho! Para foder, meu. Olha, eu preferia ter sido roubado, meu. Preferia ter sido roubado, meu. Preferia ter sido roubado, meu. Isto não há condições, meu. Não há condições. Não há condições, meu. Não há condições, meu. Não há? Não há condições? O que é isto? Sei lá, mano. Não sei. Foda-se. 1 de 4. Tops ou metamórficos. 92 mais! Sem fodeu comigo também! Vá, Miei! Harry Kane! Kane, Kane, Kane! O Icardi é só talarico. Não vale a pena. Ah, é Harry Kane. Não tenho como. Quem é que era o Icardi? Ninguém quer o Icardi, não é? 4 mutantes! Equipa 1. Ou Tots. 90 e 2 mais. Player pick, incoming. 4 opções. Manda beira! Samba, full crew, Verratti ou Degarde. Verratti é o melhor. Tive isto também numa das minhas contas. Não é ideal, mas é o que temos aqui. GG também é o mais alto em termos de valor. Verratti. That's it. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Alright, vamos aqui abrir mais uma. Bora! Tots, 1 de 4, metamorfe e com os let's. Go! Raikard! Está tudo ao contrário, o baralho, meu! Raikard e Orsodoni! Ok! Epá, é Raikard, meu! Eu acho que a carta é um bocado fake stats. Ele não tinha plus, teve que ser ele a abrir. Pronto, se fosse eu, tinha tirado o Pelé, né? Mas eu não tinha poder aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Além de assistir, não posso mexer. Mas é o que é. Epá, eu ia de Raikard. Então, pelo overhaul e até jogabilidade. Não está nada mal. Podia ser bem pior, ok? Podia ser bem pior. São! Estão aí. Já tiraram a pique da SVC, mas o pessoal que conseguiu fazer ainda a tem, não é? Pode abrir e vai continuar a receber a recompensa à partida. Por isso, 1 de 4, Tots, metamorfe e com os noventa e dois mais. Vá-me, ei! Toque é câmbio, Orsolini, Borini, Fulcroini, tudo acaba em Ine. Eita, tudo noventa e dois, tudo um lixo. Olha, eu não sei o que é que dá mais jeito. É o que é? O toque é câmbio, é o Orsolini. Qual é que dá mais jeito? Que é para eu ter uma ideia. Toque é câmbio? Ok, ok, Rodrigo. Vamos toque é câmbio então, pela decisão aqui dele mesmo. GG. 1 de 4, Tots, ou metamorfe e dois mais. Player pick, 1 de 4 opções. Valverde não é mau. Valverde não é nada mau. Eu jogo o Valverde, gosto da carta. Já não vale perto do que valia. Quando eu saquei Valia para aí 900k. Agora já não sei quanto é que está a valer. Mas, diz-me aí, Teixeirinha, o que é que tu vais querer aqui? Martinelli ou Valverde? Valverde? Bora. Vamos então aqui mais uma. 1 de 4. Tots ou metamorfe. 92 mais, bora e aí, please, abençoa. Oh meu, que é isto? E aí? Porra? O que é que tu vais querer aqui? Hã? Costinha? Não sei, meu. Eu, para mim, até era cega no overall, mano. Mas, sei lá. Zinchenko? Ok. Se calhar entra na equipa dele, malta. Tots ou metamorfe. Equipa 1. 92 mais, do overall. É a terceira que vamos abrir hoje. Oi, meu Deus. Só está a sair lixo. Martinelli, que foi o que o Salvador escolheu. Bora. 2 de 4. Ou metamorfe. Equipa 1. 92 mais, player, pica. Leoa! João Mário, pica. Não, Leoa não é mau, não vale assim tanto, mas é o 97 do overall e merece a música, porque é o The Best. Muito bad. Leoa! Ainda vale o quê? 200 capas? Ah pá, 200 capas não está mal, mano. 4. Tots ou metamorfe. Equipa 1. 92 mais. Vamos lá, que sejam bons aqui nesta share play. Verratti! Entre Verratti e Bahia, olha, não sei. Diz-me tu. O que é que tu prefere aqui, ó, Diogo? Porque, pá, eu acho que... O Verratti és capaz de conseguir mais links mais facilmente. É um passo incrível, é um drible absurdo, do melhor que há. Também tem velocidade e defende e tem físico. Não sei, eu iria para o Verratti, eu acho. Vai escrever o Eric, vai aí. Se calhar encaixa mais ou tens mais links. Pico 1 de 4 opções. Tots ou metamorficos. Equipa 1. 92 mais. Pau! É na share play. Pá, bugada! E a região, Mário, isto é tudo muito mau. Isto é tudo horrível, meu. Samba pelo 93 do overall. O resto é tudo muito mau. Não sei, diz-me aí o que é que tu preferes, meu. Zé Pedro. Escolhe tu. Mano, o samba é o que faz mais sentido pelo overall. Agora, se tu fostes bem fiquista e quisesse o João Mário, faz todo o sentido, entendes? Vamos de samba, que ele está muito indeciso. Tchau, tchau.